Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o kit de panos extra glitter. Acabou de chegar na lojinha da Shopee, tá? Acabou de chegar, tem bastante kit lá para vocês, para vocês poderem comprar, né? Adquirir para você fazer o seu barradinho, ó, aqui tá sem barradinho. Esse daqui é o pano extra glitter da marca Engoma Têxtil, tá? Ele é um pano engomado, ele é um pano mais grosso, ó, a trama bem fechadinha. Ele tem a costura aqui nas laterais e aqui nessa parte de baixo é aquela parte mais grossinha que não desfia, tá? A medida desse pano aqui, ó, já vou passar para vocês, a etiqueta tá meio escondida, mas, ó, ele é 72 por 45, tá bom? Vou mostrar um por um para vocês, todos tem glitter e veio estampa nova, tá, gente? Fazia tempo que não vinha, né, o pano de glitter, eles estão demorando muito para conseguir entregar para a gente, pela demanda de pedidos que a fábrica tem, mas dessa vez consegui mandar algumas estampas novas, tá bom? Então, se você é acostumado aí e já vendeu os panos de glitter, aproveita porque as estampas estão bem bonitinhas, né, e estampa que nunca veio, tá bom? O valor do kit com 20 panos é R$ 87,99, tá certo? Tem 20 panos aqui, as estampas estão bem variadas, mas algumas se repetem, tá? Não tem 20 estampas diferentes, então vai ter estampa repetida no kit, tá bom? E, às vezes, o que eu tô mostrando aqui pra vocês, pode ser que chegue um outro kit com uma ou outra estampa diferente, tá? Não é idêntico, todos os kits não são idênticos, tá bom? Eles são bem variados, tá certo? Se você quiser adquirir esse kit, eu vou deixar o link da lojinha na descrição do vídeo pra vocês. As vendas dos panos, gente, são feitas somente pela Shopee, tá? O link que eu deixo é da minha lojinha na Shopee, eu que vendo esse kit, e não tem como escolher estampa, tá? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse kit um por um. Olha só, essa primeira estampa já é uma estampa nova, é uma galinha, né, em patchwork. Olha só que bonitinha, gente. Tem glitter nele todo, eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó. Acho que dá sim pra ver, tem uns brilhinhos, mas ele é cheio de glitter, tá? Pessoalmente, tem muito mais glitter do que no vídeo. É um pano ótimo pra deixar de enfeite, né? E a gente que faz o barradinho, vende um pouco mais caro esses panos de glitter, porque ele é, né, um pouco mais caro. Olha só, gente, esse aqui também de patchwork, né, cachorrinho em patchwork, muito bonitinho. Também é estampa nova. Esse do pavãozinho também é estampa nova. Olha que lindo esse pavão. Olha só, uma gracinha. Essa daqui também é estampa nova. Olha essa rosa vermelha, esse passarinho no ninho. Gente, maravilhosa essa estampa, muito bonita. Essa vaquinha também é estampa nova. Então, deu uma boa renovada aí nas estampas, né? Olha que bonitinha essa vaquinha, gente. Coisa fofa. Aqui repetiu a do pavão, repetiu a do cachorrinho. Como eu disse pra vocês, né, vai ter estampa repetida, né? Mas todas são lindas, gente. E pra gente que trabalha com venda, faz pra vender, não tem problema, né, ter estampa repetida. Porque, às vezes, a cliente vê e a outra quer igual. Então, é bom que tenha estampa repetida, tá bom? Olha essa só aqui da abelhinha, que bonitinha. Coisa mais linda. Muito delicadinha. Essa também é nova. Olha só que linda. Cheio de colher de pau ali, né? Muito linda essa estampa. Mais uma vaquinha. Esse aqui do cacto. Eu já vi que não é em todos os kits que tem esse aqui, tá? Tava dando uma olhada meio por cima, teve um kit lá que eu vi que não tinha. Essa do cacto. Olha só que coisa mais linda. Cachorrinho. Essa aqui também é nova. Olha que bonita essa estampa, gente. Olha que delicada. Forma um coração aqui, né? E as flores. Muito bonita. Essa daqui já veio uma vez, mas fazia tempo que não vinha. Ela é muito bonita também. Cheia de girassol, ó. Eu vou ficar com o kit pra mim. Já montei até uma tabela de preço, né? Que agora eu tirei uns dias, né? De férias. Nem falei pra vocês. Por isso, hoje o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, né? Esse vídeo que eu tô gravando já vai em tempo real. Tô até um pouco atrasada aí com a gravação dos vídeos, porque eu tirei uns dias de férias e voltei renovada. E mudei também os preços dos meus panos pra venda. Nos próximos vídeos eu vou falando pra vocês. Essa estampa aqui, ó. Ela vem, às vezes ela vem, às vezes não vem, né? Ela é muito bonita. Essa daqui também, ó. Muito linda. Essa chaleira também, maravilhosa, gente. Olha esse jogo de chá, né? Perfeita. Aí, essa daqui repetiu. E a galinha também repetiu. Então, esse é o kit que eu peguei pra mim. Que eu mostrei pra vocês, tá? Então, se você for adquirir e chegar a uma ou outra estampa diferente. Já estão avisados aí que é uma variedade aí de estampas e não tem como escolher, né? Então, o kit que chegar aí pra você pode ter uma ou outra estampa diferente, tá bom? Esse é o kit de pano extra glitter no valor de R$ 87,99. Lembrando que eu vou deixar o link da lojinha na descrição do vídeo pra vocês. Pra vocês irem lá e adquirir seu kit, tá? Quem gosta de trabalhar com pano de glitter, gente, já aproveita. Porque demora bastante pra fábrica entregar uma nova remessa. Então, já compra uma quantidade que você não vai ficar sem, né? Demora bastante a entrega deles. E tem uns kits lá, mas acaba rápido, né? Acaba, sempre acaba rápido. As meninas que gostam de trabalhar com esse pano de glitter sempre compram de bastante. E aí, acaba esgotando rápido. Então, tem que aproveitar, tá? Então, é isso, gente. Eu vim rapidinho pra mostrar pra vocês as estampas. E agora, eu vou começar a produzir. E depois, eu venho mostrando pra vocês a minha produção de panos de prato, tá? Agora, eu resolvi trabalhar com pano de prato pé de galinha estampado. Que tem também na lojinha pra venda. O pano de prato pé de galinha todo branco e o extra glitter. Eu vou fazer esses panos, né? Pra poder revender com o crochê, tá bom? Então, esses são os panos que eu vou vir mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas estampas. Garante seu kit. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.